Oi, espossada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Tomara que vocês estejam também, porque eu adoro saber que vocês estão tudo felizes, contentes, alegres e sorridentes aí, fubá! Nem que você não tenha dente, você pode estar mostrando o goma da goiaba pra mim e eu já fico feliz! Gente, vim aqui hoje pra abrir as coisas que a dona Wish mandou! Em quanto tempo a mandar, porque vocês sabem que eu tô no olho da rua, né? Que a Wish dispensou eu! Mas ainda tá vindo coisa da China, fubá! Então, enquanto for vindo, eu vou mostrando pra vocês! São coisas que eu escolhi, mas que a Wish que pagou! E tudo que eu mostrar aqui pra vocês, o link tá aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada, vocês cliquem, vai ter descrição, vai ter preço, vocês não vão perder nada, fubá! Mas esperem eu mostrar aqui pra vocês, cada coisa, ó, que vocês não vão acreditar! Nem eu, porque eu não lembro, porque faz tempo que eu pedi e já viu, né? A hora que chega, eu não sei nem do que se trata! Antes de começar a abrir, então, fubá! Se inscreva nesse canal, vou ficar tão feliz de se inscrever, gente do céu! Não seja coração peludo! Se inscreva, tem criança só chorando aqui em casa, se inscreva, fubá do céu! Quem já tá inscrito, aperta o joinha, fubá! Pra o YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí o YouTube vai entuxar mais vídeo no celular do vocês! Quero ver o celular do vocês perenecando, assim, ó! Aperta o sininho também pro YouTube avisar o vocês que revir de novo e vamos que vamos abrir a caixa aiada, fubá! Ou a pacoteira, né? Primeiro, fubá, esse daqui, pelo pacote, pelo apertar, parece uma calcinha, ó, calcinha da China, né? É uma calcinha que pisca, vira e canta música, né? Que essa turma da China inventa as coisas. Vamos ver o que que é isso aqui. Ai, fubá! Ah, eu vou até mostrar. Ele é um HD externo. Só que era pra ter vindo pra eu fazer a live de um milhão pro seis, porque no computador não tem espaço. Daí eu falei, vou pedir pra Dona Wish, né? Tá aqui, querido. Tamo quase na live de dois milhões já, e agora que chegou. Mas é logo de bom isso aqui, quando você não tem espaço no computador. E de brinde, eles mandaram pra mim um negocinho de colocar atrás do celular, ó. Acho que é pra ver se a dó saiu por causa do atraso, né? Aqui cabiu um terafubadisc. Praticamente um caminhão cabe aqui dentro de arquivo. Mas agora eu vou ter que arrasar na venda, né, querido? Isso aqui já vai direto pro Mercado Livre. Mentira. Eu fazendo propaganda de um site já mandando pro outro, né? É o jeitinho brasileiro de viver. Esse próximo, fubá, vamos ver o que que é. Espera aí. Nossa, tá pesado, meu Deus. Não lembro ter comprado isso. Será que é um quilo de linguiça? Linguiça não é tão pesado, né? Vamos ver o que que é. Nossa, mas não lembro ter pedido isso. Tem mais um pacotinho aqui dentro. Eu tenho coiaque, esses dias eu tava quase jogando um pacote, fubá. Qual é que eu não mostrei pra vocês? Vamos ver o pacotinho pititico primeiro. Será que é o caixa de fósforo? Caixa de fósforo da China ainda, né? Nossa. Gente, eu comprei um negócio que é um creme que ajuda a clarear o corpo. Mas olha o tamanhinho do creme que mandaram pra mim. Isso aqui balemada pra clarear o dedo do pé. Nossa, que pititico, Dona Luís. O que que significa isso? Esse aqui, fubá, é um creme que diz que você passa a clareia na hora. Você muda de musum pra Michael Jackson. Se vocês quiserem que eu teste, vocês arrasam aí e contestam pra vocês, querida. Quero sair daqui mais branco que gente que acabou de encontrar o cobrador no meio da rua. Sabe quando você não tem pra onde correr? Você fica que nem o moleque do grito. Mas eu peguei pra testar mesmo. Eu não sei porque esse pessoal quer clarear. Sendo que é mais bonito ficar bronzeado, né? Mas cada país é um país. Diz que lá na China, o pessoal que é bronzeada passa escurraçada pra rua. Nós, por exemplo, que tem a nuca preta de tanto andar pro sol, se o chinês bater os olhos na sua nuquinha, querido, você nem emprego, você pega. Vamos ver isso aqui também, fubá. O que será que é? Ai, não acredito. Ai, eu tô desconfiado. É uma coisa que eu sempre queria parece que. Eu falei assim, já que a Wish vai mandar embora, vou pegar esse negócio aqui que fazia hora que eu não tava ai, será que é, meu Deus? Deixa eu olhar. Ai é, fubá, é. Porque eu pensei assim geralmente eu pego coisa pra fazer vídeo com vocês aqui, pra ficar mais interessante. Mas como que eu fui levado no RAK, eu falei, não, pelo menos uma coisa pra mim que eu queira pra mim de verdade, pro meu use capião eu vou pegar. Que é um tênis, fubá. Olha que tênis, coisa mais linda. Olha isso. Parece que foi trazido da NASA. Olha o outro aqui. Tomara que sirva. Eu peguei até dois números maiores. Que pé de chinês já viu, né? Ai, eu tô doido pra usar. Eu vou usar aqui perto que não sei já. Ó, ele já vem com meia. Não que não vá por meia, né? Ai, tomara que sirva no meu pé. Eu peguei o número 42 chinês. Peraí, eu tô carçando aqui, fubá. Ai, cabelo que nem uma luva. Olha, se você for comprar tênis da China, você pega dois números maiores. Olha no meu pé, fubá. Ai, que tênis bonito. Gente, ninguém diz. Ninguém tem. Não acredito. Isso aqui se pegar chulé, querida. É um chulé chinês. Tem cheiro de sushina. Sushina é da China. O que que chinês come? Tem cheiro de as coisas da China. Ai, que bonito. Ai, adorei esse tênis, fubá do céu. Não vejo a hora de colocar pra dar uma andada na rua. Gente, se eu soubesse que era tão bonito assim, eu tinha pego dois. Tomara que dure, né? Vou me sentir. Adoro a Regina, querida, dando com esse tênis na rua. A última bolacha do pacote. Nem que seja a moída, mas é a última. Vamos ver isso aqui, fubá, o que que significa? Ai, eu tô só foca com o meu tênis novo agora. Não vejo a hora de pôr. Gente, eu não tenho roupa pra esse evento. Que que é isso? Que eu não pedi? Ah, não. Pedi sim, fubá do céu. Lembra que eu abri pra vocês aqui outro dia um negócio que sortava fumacinha? Só que ele não tinha óleo essencial. E óleo essencial no Brasil é a coisa mais caríssima que tem, né? Tá mais cara com óleo de cozinha. Tô quase cozinhando com óleo essencial. Então, daí eu pedi um óleo essencial da China. Esse tem cheiro de laranja vermelha. Tá escrito aqui, ó. Desenhado na verdade. Tá escrito grapefruit. Grapefruit o que que é? Mas eu pelo desenho é uma laranja vermelha. Então eu vou colocar esse óleo essencial aqui. Diz que é terapêutico pra tirar tudo o nervo da gente que tem hora que eu tô numa situação que é só só beber esse aqui e comer o vidro. Porque pra ver se sai o nervo, né, fubá? Tá aqui uma laranja vermelha, querida. Isso aqui é uma laranja que se o sabiá for picar a laranja ele sai de lá a mesma coisa que passou o batom. Os outros passarinhos batem o zóio e falam lá Dona Sabiá bisquete. Mentira, eu não posso falar besteira. Os outros passarinhos falam assim a Dona Sabiá virou periguete agora pra não falar bisquete, né? Vamos ver esse daqui, fubá, o que que é? Ó, tem o pacote. Deixa eu ver se tem mais. Não, tá seco. O que será que é isso aqui? Eu não lembro, meu Deus. Vamos ter que abrir pra nós ver. Cortar aqui na beira pra não rasgar o produto. Vamos ver do que se trata, fubá. Mas não lembro ter comprado a coisa desse jeito. O que será que é isso? Veio um negocinho aqui pro meio. Ai, é um brinde. Nossa, a Dona Wish tá mandando brinde agora pra mim. Será que é pra mim ir embora e não falar mar? Ai, gente, eu não sou de ficar falando mal dos outros. Sou. Esse aqui não é aquele negócio de que você põe o alho aqui no meio e faz assim e descasca? Cheiro de alho não tem. Pelo menos não é usado que mandar pra mim, né? Eu acho que é. Eu não sei o que que significa isso. Mas vamos ver o que que vem aqui no pacotinho que eu não tô lembrado de ter comprado isso. O que será, meu Deus? Ai! Esse aqui eu tinha lembrado de ter comprado. Quer dizer, não lembrei. Quer dizer, comprei, fubá. Esse aqui é uma tesoura, fubá. Olha só que tesoura interessante. Primeiro de tudo que ela vê um negócio de guardar a tesoura, ó. Você põe assim. E esse negócio aqui gruda na geladeira. Então você, tum, gruda lá. Você guarda a tesoura assim na geladeira pra você não perder. Eu sei que é esse cabeçado que nem eu, que fica três dias procurando as coisas em volta da casa. Daí quando você pensa que não, você acha dentro do guarda-roupa numa gaveta da geladeira, dentro de uma meia. Gente, eu já achei as coisas até em cima da casa. E daí, essa não é uma tesoura qualquer, fubá. É uma tesoura cheia de utilidade, que eu não sei pra que que serve as coisas aqui. Depois eu vou ter que ver. Eu sei que ela abre e ela sai assim, ó. Pra que que ela sai? Eu não sei. Ela sai porque é tua utilidade. Depois eu vou ter que ver pra vocês. Mas assim, ó. Ela serve pra tá picando um frango, alguma coisa, mas não lembro porque que ela sai. Ela tem um motivo pra sair. Esqueci. Será que é a idade? Ou será que é as coisas que eu mando bebê, amor? Bom, sei lá. Eu sei que é uma tesoura própria de me esconjuntar frango. Eu só mando pra mãe, gente, porque a mãe, ela não aceita mudar o jeito de fazer as coisas. Ela aprendeu com a avó que picava frango com a faca de cabo de madeira. Pois você pode levar a faca com cabo de ouro, que a mãe não usa. Agora eu tô querendo saber por que que é desconjunta. Ó, parecendo um ninja, né? Se vocês quiserem que eu teste, vocês já arrasam aí também. Vamos ver esse fubá o que que é? Esse aqui é levinho. Será que é roupa? Ai, não. Esse praticamente foi vocês que pediram pra mim. Vocês viram que eu comprei um guarda-roupa novo, né? Comprei, não quer dizer que eu paguei. Talvez seja mais uma loja que eu vou parar de passar na frente. Mas, tem uma parte lá que serve pra colocar as roupas e tava faltando um sapateiro. Então, eu comprei esse daqui, que é um sapateiro organizador de as coisas, ó. Que você prende lá no ferro de pendurar roupa. E tá falando que ele é ecológico, antimofo, resistente à umidade, não pega água. Mas, gente, que guarda-roupa que é esse que a turma tá guardando as coisas? Então, se vocês quiserem que eu teste esse também, vocês arrasam aí que eu vou testar, fubá. Pra tá organizando o meu guarda-roupa. Eu preciso urgente que testar esse, viu? Tem sapato até debaixo do tanque lá. Veio esse também, fubá? Deixa eu abrir aqui. Ah, ainda tô pensando no meu tênis. Não vejo a hora de usar. Não vou ter coragem de usar em dia de chuva. Se eu tivesse carro, querido, eu só ia usar dentro do carro. Era eu dirigindo o meu fusca assim, ó. Vamos supor que aqui seja o volante. Eu dirigindo, com a perna pra fora assim, pra turma ver o tênis. Dirigindo, pipip. O pé pra fora com o tênis. Deixa eu tirar aqui, ó. Tem algumas coisas aqui dentro, fubá. A turma falava assim, nossa, o fusca tá caindo aos pedaços, mas o tênis é finíssimo. Bom, meu, o que que é isso? Uma vez eu tinha vontade de ter um fusca conversivo, fubá do céu. Agora eu não tenho mais vontade, não. A gasolina tá muito cara. Fusca conversivo, você sabe que você vai, mas você não sabe se volta, né? Do jeito que tá a ladruagem, a turma rouba. Se até o fusca fechado, a turma leva, imagina o meu fusca que não tem capota. A turma pula de ponta lá dentro, pula de quatro, cinco ladrão de uma vez. Olha que vez, estão indo embora. O que que é isso? Ai, esse daqui... Gente, eu preciso mostrar. É um colar, fubá. Que era pra usar também no milhão. Vem agora! Mas é bonito, do mesmo jeito, olha lá. Brilha que é uma beleza, mas eu vou usar onde agora? Na porta do bar pra pedir cerveja, né? Vou me sentir finíssimo, mas adoro a Regina. Com a primeira vez que eu for se vestir de mulher pra fazer algum vídeo pra vocês, vou colocar ele. Pra não perder a comprada, né? Só me basta esse daqui que vai pro Mercado Livre. Vamos ver esse, fubá, o que que é? Cortar a beira aqui. Ah, e esse daqui, será que funciona? Eu pedi, gente, pra tirar os pelos da Pantera da minha roupa. Porque eu vou lá na casa da mãe e a Pantera me pula tudo de mim. Pula pra cá e pula pra cá e se não carregar a boneca, ela não para de morder. Então a hora que eu vou lá, eu bordo uma pelúcia pra trás de pelo da Pantera. E ela tem uns pelos grossos, parece pelo de capivara, pelo de porco, pelo de javali. Daí fica tudo na minha roupa. Então eu comprei esse daqui, que diz que ele só é um rolinho que você passa assim, ó. Sai tudo pelo. E pra lavar ele é só passar debaixo da água. Tomara que preste. Mas diz, se não prestar a Pantera chorando e dá risada em mim. E tem esse daqui também, fubá? O que será, meu Deus do céu? Pera lá. É o úrtero, viu? O derradeiro. O que será que é, meu Deus? Tá bem embalado. Quando a coisa tá bem embalada, ou ela não presta, ou ela quebra fácil. Ou é os dois, né, querida? Ai, não! Eu tava querendo esse daqui. O que será que é? Ai, lembrei, fubá. Esse daqui também, ó, deixa eu abrir. Esse aqui eu preciso mostrar pra vocês. Ele é o negócio de colocar aqueles plástico de embalagem, plástico filme que chama, né? Daí a gente coloca o rolo aqui dentro por algum buraco que eu ainda não sei. Aqui, achei o buraco. Põe aqui, fecha, puxa aqui o rolo, embala as coisas, aí faz assim, ó. Que daí corta o saquinho. Se você tiver uma vizinha fofoqueira, você põe a língua dela e faz assim, ó. Corta a linguinha dela também. Daí você joga pro gato comer. Se o gato se fizer cara feia, porque era muito venenosa demais. E daí, fubá, por que que eu peguei esse? Qual que é a diferença? Esse daqui também gruda na geladeira. Então, é uma coisa a menos na gaveta. Nem que a geladeira vire um cortiço. Que já tem os negócios que já tem, né? Os calendários, as bolinhas lá. Já vou colocar a tesoura e colocar mais esse daqui. Então, grudou na geladeira, fica facinho. Só puxar o saquinho, passar o cortador e beijo, beijo. Gente, essas são as coisas que vêm hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que tá aqui, tem os links aqui embaixo, como eu já falei pra vocês. Enquanto tem, né, fubá, que tá acabando, eu já tô... Ai, meu Deus do céu. Eu tô com um nervo que não vai ter mais esse quadro aqui, que vocês nem imaginam. Eu adorava fazer essas coisas pra vocês. Adorava. Ainda tem um tempo ainda, mas, né, tá acabando. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhada como quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal, fubá. Isso é importantíssimo, viu? Eu quero vocês que nem um detetive caçando gente. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode tá passando um nervo que fosse. Leve a vida com a barriga e venha todo dia ver eu aqui. Tchau! Até o próximo vídeo.